Tiago, meu filho, me escuta, não vai, me escuta, meu filho. Ah, mãe, me deixa. Eu já sou de maior. Tudo bem com você, moço? Tá, tá sim. Só minha mãe enchendo o saco porque ela não aceita meu relacionamento. É, a vida tem dessas coisas mesmo. Mas podemos seguir viagem? Claro, claro, pode seguir sim. Então, mas por que sua mãe não aceita seu relacionamento? Ah, moço, você acredita que é só por causa da idade dela? É cada uma que eu tenho que escutar. É realmente uma situação complicada, né? Mas vocês estão bem? Você gosta dela? Como que é? Ah, ela me faz muito bem. Eu sou apaixonado nela. Ah, mas dá tempo ao tempo. Talvez a sua mãe acabe aceitando esse relacionamento. Ah, tomara mesmo. Ó, já não é ela me ligando aqui? Oi, meu amor. Tudo bem com você? Oi, meu amor. Tudo bem? Você tá horrível pra escutar. Deve ser o sinal da rede, não? Moço, se você se importa de eu colocar no VivaVoz é que eu não tô conseguindo escutar ela. Não, problema nenhum. Fica à vontade. Oi, meu bem. Tudo bem com você? Oi, amor. Você tá me ouvindo agora? Tô sim. E aí? Como estão as coisas? Ah, tá tudo bem. E aí? Com você? Tudo bem também. Eu tô com saudade. Ah, eu também tô morrendo de saudade. E aí? Quando é que a gente vai poder se ver? Ué, hoje eu não vou fazer nada. Que tal a gente se encontrar agora? A gente pode se encontrar na praça. Aquela praça que a gente tem costume de se ver. Ah, meu bem. Perfeito, então. Tá bom, hein? Eu vou te esperar. Tô morrendo de saudade de você, tá? Vou te esperar aqui. Beijo. Beijo. É, realmente. Parece que ela é mais velha mesmo. Qual que é a idade dela, se você não se importar? Ah, a Dani, ela tem 36 anos. Mas ela nem parece, porque ela é muito linda. Só você vendo, viu? E a cada dia que se passa, eu acho que tô mais apaixonado nela. Escuta, você pode me esperar só um minutinho? Eu só vou resolver um problema aqui e já volto. É só uma ligação. Questão de minutos, tá? Não, pode ir lá, tranquilo. Tchau. 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 Não acredito nisso. Não é possível. Meu Deus, não pode ser uma coisa dessa. Oi, amor. Tudo bem? O que você tá fazendo? Onde você tá agora? Oi, meu bem. É eu? Trabalhando, ué. Por quê? É porque eu queria te ver agora. Tem como? Agora? Amor, agora não tem jeito, não. Eu preciso trabalhar, né? Mas você tá muito ocupada? Sim, muito ocupada, amor. Inclusive, eu acho que hoje eu vou chegar mais tarde. Ah, não. Então tá bom, então. Tá? Amor, eu realmente vou entrar numa reunião agora. A gente conversa depois, tá? Tá ok. Obrigada. Tá, tchau. É, mas ela realmente pode estar trabalhando, né? Quer saber? Eu vou ligar na empresa. Alô? Eu gostaria de falar com a Daniela, do departamento financeiro. Isso. Como assim? Ela não está? Acabou de sair? Tem muito tempo que ela saiu? Ah, sim. Deixa eu te perguntar. Ela volta hoje? Vai demorar? Como que é? Hã? Ela não volta mais hoje? Certeza, então? Tá bom, então. Obrigado. É, você me desculpa, mas pra onde mesmo a gente tá indo? Então, você sabe aquela praça onde fica na rua de cima? Eu vou encontrar minha namorada lá. Ah, tá. Na rua de cima, né? Tá perto. Vou te deixar lá, então. Fica aí só um minutinho que eu já volto. Você trancou o carro. Moço, deixa eu descer. Então é aqui que você tá trabalhando, Dani? É aqui? Você tá me traindo, Dani? Meu amor, Rafael. Eu posso te explicar. Eu só saí pra comprar... Eu sei o que tá acontecendo, Dani. Pode ficar na sua. Eu já liguei no seu trabalho e você arrumou um menino mais novo que eu. Pra quê, Dani? Você tirou isso, meu bem. Eu te amo. Tira a mão de mim, Dani. Por favor, Rafael. Deixa eu te explicar. Quem que é seu amante, Dani, é o meu passageiro. Tá ali dentro daquele carro, Dani. Você quer saber de uma coisa? Eu te dei uma vida de rainha. Você anda com as unhas feitas assim, Dani? Por quê? Porque hoje eu desempregada e sou trabalhando de Uber pra bancar seus luxos, Dani. Meu amor... Olha a situação que você tá me colocando. Amor, foi só uma aventura. Não tem explicação. Por favor, Rafael. Rafael, não me deixa, por favor. Por favor, por favor, meu amor. Deixa eu te explicar. Por favor. Tome, faz um favor, Dani. Tira as coisas de dentro da minha casa e não me procura nunca mais. Rafael, Rafael, deixa eu te explicar, meu amor. Nossa, moço, que susto. Achei que você ia deixar eu trancar dentro desse carro. Só fui ali antes pra confirmar uma coisa. Você tá vendo aquela mulher que você veio se encontrar? A Dani? Pois é. Ela é a minha esposa. Esposa? Mas ela não me disse que era casada. Como assim? Sim, minha esposa. Há mais de 15 anos juntos. A gente tem três filhos. Agora, cabe a você se você quer ficar com uma mulher desse nível ou não. Mas não pode ser. Eu não acredito. Rafael! Meu amor, Rafael! Dani, o que ele me disse é verdade. Você é a esposa dele? Iago, depois a gente conversa, eu preciso falar com ele. Rapaz, depois a gente conversa não. Eu não quero mais saber de você. Eu não quero mais saber de você.